Quais são os pontos fortes do Flamengo que você tem que se preocupar para anular? Nenhum. O Flamengo não teria rigorosamente nada. O Flamengo não associa. O Flamengo não tem jogada de planta. O Flamengo não tem jogada de saiada. O Flamengo não tem jogada de associação. O Flamengo não tem rigorosamente nada. O Flamengo vive de lampejo. O Flamengo vive de lampejo, como naquele lançamento do Davi, que o Bruno domina já dando a caneta no Fagner. Se ele acerta a finalização, seria um bata de um gol. Mas uma jogada isolada, fortuita, de forma individual. E o Flamengo vem vivendo disso. É uma bola que o Arrasca e a outra vez por outra acha. É uma finalização ali diferente do Pedro. E acabou. Uma bola aérea que às vezes acha um zagueiro. E acabou. O Flamengo não tem nada. O Flamengo é um deserto de ideia. O Tite vai para um ano no cargo. E o Flamengo não evolui. O Flamengo involui o Tite. Eu falo quase que diariamente lá no canal. É inacreditável. Eu não esperava do Tite um jogo bonito, um jogo vistoso, um jogo de Jorge Jesus, um time do Flamengo dinâmico. Nada disso. Mas eu esperava pelo menos um Flamengo equilibrado defensivamente. Uma equipe sólida. Uma equipe difícil de se fazer um gol. Quando o Tite chegou aqui, o que nós todos aqui... Quase que era uma unanimidade. Pô, vai ser aquele jogo do Flamengo vencer de 1 a 0. E está tudo bem. Não vai tomar o gol. Vai sofrer um pouquinho, mas não vai tomar gol. E não é isso que acontece. O Flamengo toma gol em todos os jogos. E de tudo que é jeito. É bola por cima. É bola por baixo. Virou... O sistema defensivo do Flamengo, ele não existe. E o que mais incomoda? O cara vai para a coletiva e diz que está tudo bem. O cara vai para a coletiva e diz que está tudo bem. Que o trabalho está sendo feito. Que está correto. Porra, peraí. Quem vai chegar nesse cara batendo a porta da salinha dele lá no Nindurubu e questiona aí. Está tudo bem o quê, cara pálida? Olha o gol que você tomou. O cara pega, olha, está todo mundo olhando. Então, assim, está tudo muito estranho. Falta cobrança. E aí, para fechar com chave de ouro, né? E para fechar minha fala também. Três dias de folga. Para quê? Se o time está tudo bem mesmo, então eles acreditam que está tudo bem. Inclusive, boa parte do time deve estar numa festinha essa hora aí, né? Está rolando uma festinha por aí. Enfim, eles ganham um prêmio. Três dias de folga. Aí, três dias de folga. Um vai para o resort, outro vai para as alheias do futebol, outro vai para não sei aonde, a festinha. Claro. E depois fala assim, o time está cansado, o time está esgotado, o time não se recupera. É isso aí. E aí, o time está cansado.